Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Estou eu hoje para comentar, atualizar a Fertilizantes Ehringer. Eu acho que também vou dar uma olhadinha em Viver, tá? E o que mais que vocês me pediram? BBRK. Se não me engano foram essas três bombas que vocês me pediram, né? Vamos lá para o disclaimer, vocês já estão olhando na tela. Fertilizantes Ehringer, começando com ela, pessoal. Vídeo 100% de análise técnica. Continuo com o mesmo e único ponto específico, tá? É o 10,19. Essa linha azulzinha que vocês estão vendo é o tal de 10,19. E o único fluxo de alta é o fluxo do IPO. Aqui na canhota a gente teve o primeiro fluxo de alta. Deixa eu trazer meu point of fix para vocês enxergarem melhor. Estou só configurando essa plataforma nova aqui, mas no próximo vídeo tudo volta ao trade view, tá pessoal? Mas isso daqui é só a plataforma de envio de ordem. Então, esse primeiro fluxo aqui, tá certo? De alta que se repetiu logo em seguida, depois se repetiu aqui embaixo. Lógico que começou a ganhar amplitude porque o valor saiu de R$30,00 e foi para nada, foi para R$5,00 de repente. Quando eu trouxe esse fluxo para o momento atual, para o fundo aqui de 2016, a gente já superou tranquilamente a máxima, ou seja, o fim de demanda. Já foi superado de longe. Continua sendo este o alvo, tá? Só não é o alvo a partir desse momento. Eu quero colocar ele como alvo a partir e se tocar os 10 e 19, pessoal. É a única região de fato que eu tenho, assim, que eu poderia dizer para vocês que é um suporte. Tá? 10 e 19. Fertilizantes Eringer é um ativo de baixíssima, era de baixíssima liquidez, agora está ganhando liquidez, mas é muito complicado, né pessoal? Muito fácil manipular um ativo como esse. Vivera, né? Vivera até vou trazer o Trading View, pessoal, porque eu tenho mais pontos. Aqui a Fertilizantes Eringer no Trading View, tá? Acho que até como está mais salva e salva há algum tempo, então vamos lá. Bom pessoal, falando ainda de Fertilizantes Eringer, 10, 16 e 29 é uma região de muito equilíbrio que é o ponto mais importante da abertura de capital feita lá em 2007, 2008, tá? Então eu acredito que a Fertilizantes Eringer vai perder volatilidade e vai ficar entre 10 e 19 e 16 e 29, 10 e 19 e 16 e 29. Por quê? Se é de fato turnaround, o mercado precisa criar espaço para dinheiro novo e precisa acumular, tá? Então na minha opinião tem que ter uma acumulação de alta, não pode subir em 90 graus assim de repente, não acho que vai subir, tá? Não é que não pode, quem sou eu para falar que não pode? Só não acho que vai subir, acredito, em uns 2 a 3 meses de lateralização. Essa lateralização pode ir até os 10 e 19, mas com certeza já tocou inclusive os 16 e 29. Se a gente for lá para o gráfico diário, tá? Tocou ali nos 16 e 29 e agora está lateralizando, né? Barra queda. Então eu considero sim que a gente deve vir para os 10 e 19 ou pelo menos de novo para os 16 e 29. Legal pessoal, vocês pediram viver, né? Viver, pessoal. Bom, eu tenho alvo, os alvos, deixa eu pôr no mensal, deixa eu ver como que vai ficar. Pô, mensal está ótimo. Está aqui pessoal. Então para um ativo com baixíssima liquidez, gráficos mensais, semanais e aqui está o meu mensal. Então eu falei para vocês no vídeo que eu postei, eu não lembro se foi no começo de semana ou semana passada, dos 5 e 90, né? É isso? 5 e 90, isso. Isso, 5 e 90. 5 e 90 era alvo. Tocou lá, a gente pôr no gráfico o entrada aí, né? Tocou no 5 e 90, sentiu, rompeu, abriu com gué, deu até uma guepada e não andou muito, já voltou para cá. Então 5 e 90 é a região a ser vencida sempre que vier de baixo para cima. De cima para baixo foi suporte, foi suporte, rompeu, agora será a resistência. Os suportes, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, muita oscilação e baixo volume é muito chato, né? Os suportes, pessoal, isso aqui já não existe mais. Eu estou com esses pontos aqui, os principais pontos da Viver, tá? 5 e 90 é de baixo para cima essa semana, esse é um gráfico semanal. Se fecharmos abaixo dos 5 e 90, sexta-feira, hoje, pessoal, na segunda-feira que vem, abrindo abaixo dos 5 e 90, o mesmo é resistência. Abrindo acima, o mesmo será suporte, alvo único pós 5 e 90, caso fecharmos acima dos 5 e 90, alvo será 15 e 46, tá? As últimas demandas de alta que eu tenho para tentar trazer algum tipo de expectativa para vocês, pessoal, está aqui, R$17,63, isso, a partir da mínima atual, viríamos aqui para R$18,16. Outro fluxo, esse aqui, vamos dar uma olhadinha, não, nunca, chegou no alvo ali, R$10,88, esse já tocou perfeitamente, vamos para o próximo. Próximo lá nos R$15,00 também. E aí a gente termina, pessoal, com esses daqui muito pequenininhos, então nem vou pegar, a gente terminaria com, deixa eu ver esse aqui, dá para trazer esse também a valor presente, esse foi alcançado aqui nos 6. Bom, no frigir dos ovos, pessoal, eu tiro esse R$10,88, que tocou ali perfeitamente, mas não me importa, eu fico com essas três grandes faixas, tá? É mico, não vai virar em nada, volta para R$2,24 assim, rapidinho. Ah, é turnaround, pô, é valor para caramba, briga aqui nos R$5,90, acumula, entra grana nova, bastante volume, aquela coisa de lateralizar, vamos lá para o gráfico diário. A gente ganha aqui uma bandeira, né? A gente ganha um movimento aqui ou de cunha ou de bandeira, tá? Ou seja, bastante negociação aqui, para cima e para baixo, e aí estoura. Essa estoura, tá? Turnaround, se você acredita, R$15,40, R$15,46, R$18,16, tá, pessoal? Então, três grandes faixas de interesse, tá? Quem pagou para ver aqui está muito bem, abaixo de R$2,00 não é para vir, tá? Então, não é para vir, e o alvo final é R$15,00 ou R$18,00, mas principalmente R$5,90, continua sendo o delito, tá? Ah, que mais, pessoal? Fer, V, Vir, A, B, B, R, K, né? Brasil Brokers, né? BR Brokers. Meu Deus, vamos lá. Pornográfico semanal, para ver se fica melhor. Pessoal, o último grande fluxo acabou de ser tocado perfeitamente. Então, quase, sinceramente. Aqui, é. Bom, você Turnaround da BRK, da BR Brokers, perdão, se não realizou ali em R$3,86, R$4,19, agora você tem que estar esperando uma segunda alta, tá? Então, se essa é a nova mínima pós-toque no alvo, então traga a nossa projeção, a minha projeção, traga para o momento atual. Bum. Para a mínima atual. Traga a projeção para a mínima atual. Bom, agora nós temos novos alvos, R$5,13 e R$5,43. Conforme for perdendo e se perder mínimas, você vai reconfigurando aqui, tá? As suas projeções. Mas é uma baita de uma trincheira, né? Não sem volume, sem volume, sem volume, sem volume, de repente, blum, 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 bump and dump, volumão e venda. Então, é muito insuportável se você não tiver a ordem cadastrada na pedra. É pedir para estar rico e estar pobre, ao mesmo tempo. Porque não tem muita chance, tem muito tempo de tomar decisão. E é isso, né, pessoal? Deixa eu ver alguns destaques do dia de hoje, durante o pregão. Então, viver é o maior volume e talvez uma das que mais sobem? Não, o que mais sobe aqui é a Crive, 3, Coppel, Vivir, Tecnos, Tecnos também é outra bomba, né? Tecnosolo, acho que é essa. É, não é Tecnos, perdão, pessoal. Tecnos não é bomba, não. É menos bomba. Tecnosolo é. Enalta, subindo para caramba, Enalta, hoje, bacana, bons dividendos, uhum, legal. Enalta, é um destaque. R-Pad, qual que é R-Pad? Alpha Holdings, não. Bomba. Get Ninjas, voando. Na parte de baixo, Hotéis Otton, meu Deus, foi uma das primeiras ações que eu comprei na minha vida. Hum. Esperando a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Não deu certo. Ah, tchut, tchut, tchut. Pessoal, esses são os destaques. Show. Caindo, subindo, no caso, né? Ah, show, você recuperou bem. Bacana. Pessoal, esses são os principais destaques que eu trago para vocês e as ações que vocês me pediram, certo? Fora isso, acho que o mercado está bem consolidado. Cogna, brigando nos pontos do vídeo anterior. Então, não preciso fazer nenhuma atualização para essa semana. Oi. No meio do caminho. Cielão da massa tocou na resistência e derreteu. Que fase. Beleza, pessoal, é isso. É isso. Ah, pomo, né? Vocês me pediram pomo. Deixa eu ver como é que está pomo. A pomo está legal. A pomo está bem interessante aqui. Deixa eu ver qual é o alvo da digníssima. Um dos alvos aqui da pomo. Ah, está perto de alvo também. Muito bem, pessoal. É isso. Um vídeo catch-up para vocês aí rapidinho. Sexta-feira eu sei que vocês estão muito mais preocupados com o vinho quente, né? Em tese é festa junina em casa, né? Enfim. Bom final de semana para vocês. Fez início. Amanhã tem um vídeo bacana aí da Klabin que eu vou passar para vocês. Vejo vocês no próximo, então. Mais conteúdo na descrição. Tchau, tchau.